Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial para todos vocês que vêm acompanhando o canal Cães Brasil Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês E hoje eu estou passando aqui para falar sobre um assunto muito importante Não, na verdade eu vou falar sobre dois assuntos muito importantes Que é a questão do pintinho, que infelizmente foi comido por outro pintinho Aí eu vi aqui nos comentários, o pessoal participou Muito obrigado a todos vocês que participaram Comenta aí mais em relação a esse assunto Um abraço especial para Eliana Torricelli Que sempre vem fortalecendo Deixa eu ver aqui quem mais A Rosana até comentou que pode ser falta de algum nutriente A Patrícia Cucundó É triste né Patrícia, é complicado É bem complicado Deixa eu ver aqui Maria Clara Maria Clara comentou o seguinte Boa tarde Também não entendo muito Mas acredito que o problema seja espaço Se você deixar naquele terrinho solto Eles vão correr e comer matinhos E quem sabe também misturar Então eu ia misturar alguma vitamina A canjiquinha Interessante Eu fiz a canjiquinha Eu fiz justamente E aí eu desci a piscina Eu até gravei algumas partes Mas eu não soltei no canal Qualquer coisa eu vou estar soltando no próximo vídeo Bom, então eu vou colocar no extra desse vídeo Vou ver aqui Descendo a piscina lá dentro Ainda não há no peso ali Vou mostrar pra vocês um pouquinho Como foi o passo a passo Tá bom? No final desse vídeo eu vou colocar aí pra vocês É o seguinte Como eu tava falando Os pinho a gente colocou lá no lote A gente desceu lá e tudo Colocamos lá no lote Primeiro eu tinha soltado eles no lote Soltei eles no lote Piscaram de boa Eles comeram bastante coisa Ficou até com o papo cheio E depois à noite Quase chega na noite Aí eu mais bem juntamos Pegamos eles e colocamos dentro da piscininha de novo Porém O interessante É que eles estavam lá em cima Dentro da piscininha A piscininha não é tão pequena pra eles Ela tem grande Eles corram pra lá Corram pra cá Eu vi aí algumas pessoas que criam pintinhos Até dentro de caixa d'água Né? Umas caixas d'água grande Daquelas de mil litros por exemplo Aí criam um tanto de pintinho lá dentro Tá? E no caso No caso deles É... Tava criando uma piscininha Ou seja, não é alta Mas é larga Então tem Dependendo de ter mais espaço Do que o fundo de uma caixa d'água Então você tem bastante espaço Aí Lá em cima nunca aconteceu isso De um pinto Que ele comeu outro Lá em cima não aconteceu isso Né? Aí aqui embaixo Aconteceu Então o que que eu fiz? Eu peguei todos eles e soltei Peguei eles e soltei E eu até vi aqui Teve um comentário interessante Que eu ia até falar Nesse vídeo E teve aqui Foi o Canal Pit Dog Um salvo especial Para o canal Pit Dog Ele comentou em relação A rifocina Né? E por incrível que pareça A gente que mexe com cachorro Né? Ele também mexe Isso aí sempre a gente tem em casa Então isso aí Foi a primeira coisa Que eu lembrei Para poder bater na asa Do pintinho Você acredita, cara? Bati Aí agora Tá ali numa caixeta Tô cuidando dele na caixeta Deixei ele junto dos outros Não Senão os outros Eu tento comer ele Entendeu? E Deixa eu ver aqui Tem aqui também Aqui A Patrícia A Patrícia comentou Que mato Mato de terra batida É no caso Para soltar Marinho Marinho não Patrícia É isso? Eu soltei Soltei lá no lote E aqui também Teve a Margarida Ela comentou o seguinte Para mim Comprar a ração A pré-forte Bote Folhas verde Corvo Né? Então o corvo E colocar Para eles comer Soltei no lote A gente tá lá no lote Lá se escando Comendo os negócios A Patrícia falou Mato Né? E terra Chão de terra batida Então coloquei lá no lote Aí tá lá solto lá E o A asinha Passei foi rifocina mesmo E acredito que vai Ajudar Sará Né? Sol especial E também para Viviane Eu Viviane Tamo junto Abração Oi Chico Nunca criei Mas minha família No interior Sempre criou Você sabe que Primeiro lugar Tem que preparar Um lugar adequado Para criação Em segundo Como falou Um seguidor Pode ser estresse Pelo lugar Deles Se locomover E também falta de vitamina Nos alimentos Bem Tudo isso É um pouco Do que eu via Meus parentes Que sempre criou fazer No mais Boa sorte E que Deus continue Abençoando E protegendo você E família Então Viviane Eu tenho Deu uma pesquisada Antes de mexer Com os pintinhos Na internet Eu vi algumas pessoas Que fazem a questão Usar chocadeira Depois pega e coloca Na caixa Se você dá uma pesquisada Na internet Vai ver Muitas pessoas Criam Numa caixa D'água Grande Então cria Tanto de pintinho Tem uns que Fazam cercado E colocam os pintinhos Ali eles ficam De boa E a questão Da alimentação Tem a ração Adequada Eu comprei A ração Adequada E até dei Para eles Entendeu Eles estão comendo A ração Própria Para pinto E também A questão Da canjiquinha Mas não Estava acontecendo Nada disso Lá em cima Então a partir Do momento Que eu tirei Lá de cima E coloquei No lote Primeiro solto Aí eles comeram Bastante coisa E depois eu Prendi eles de novo Lá dentro Coloquei a tela Para a gata Não comer Esse tipo de coisa Aí aconteceu Esse episódio Entendeu Mesmo com o papo Cheio Eles acabaram Bicando o outro Então achei estranho Isso daí Porque Pode ser Igual mesmo Teve aqui O Robson Um abraço especial Para o Robson Ele comentou Que é falta De nutriente Chamado cálcio Então Só se fosse No caso A ração A ração própria Para pinto Então não veio Esse nutriente Que eu comprei Toda a ração Ração para crescimento Aí eu misturei Um pouco Dei para eles Lá E eles comeram Muito E fizeram até Muita bagunça Lá em cima Também Então no caso Então eu vou ter Que comprar A parte Comprar A parte Mas eu deixei Solto no lojo Está todo mundo Solto no lojo E aí solto no lojo Escorro para lá Corro para cá Comar Os pinto Com até pedra Vocês acreditam No trem desse? Peguei no papinho Deu assim Tinha até pedra Falei com mãe Mãe os pinto Vai morrer Comeu pedra Ela falou Não é assim mesmo Com pedra mesmo Pois comeu Os pinto Comeu até pedra Então eu falei O meu até pedra É comer os outros pinto Deixa eu ver aqui Quem mais aqui Milena 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 um abraço Milena Tamo junto Ela comentou o seguinte É assim mesmo Infelizmente Por isso que eu não gosto De galinha Minha mãe cria E isso sempre acontece Está vendo? No caso dela A mãe dela cria E sempre acontece Mesmo eles Estando no sítio Espaço grande Isso acontece Caramba Então Milena No caso aí Talvez pode ser Essa questão Da falta de cálcio Também né Pode ser Igual mesmo aí Teve comentário Em relação a isso Pode ser Porque Igual mesmo Patrícia comentou Em relação ao mato Chão Chão de terra Batida e tal Mas no caso dessas Que já vive no sítio Então tem isso E mesmo assim Está acontecendo Meu Deus do céu A mãe estava comentando Comigo Ela depois comentou Comigo na casa Ela também já aconteceu Há muito tempo Atrás já aconteceu De galinha As galinhas Comeu outra galinha As galinhas Picou a galinha E acabou Comendo a galinha Ah Teve aqui O Alisson Um saldo especial Para o Alisson O Alisson Está tendo o perfil Deu Tem umas galinhas Então o cara Com certeza Está por dentro Desse negócio Das galinhas O Alisson Falou o seguinte Ele comentou o seguinte Bota remédio No machucado Que melhora Explica para alguém Numa agropecuária Que eles te indicam Um remédio Algum remédio Se você soltar eles Vão comer pasto E terra Minhoca E vão parar De se bicar Deve ser Estresse Não sei Então Alisson Eu fiz isso Eu soltei no lote Soltei no lote É o que eu estava falando Eu coloquei lá A ração própria Para eles Coloquei a canjiquinha Eu não coloquei Esses remédios Esses coisas Não coloquei não Eles nem Bicou nenhum Eles estavam lá em cima De boas aças Sem problema nenhum Depois que eu pus no lote Eu soltei eles Que eles cobraram Um monte de coisa Que eu prendi eles De novo Aí no outro dia Eu vi isso aí Acontecer Não entendi Parece que eles comeram Algumas coisas novas Ali E quis comer Tem um zuzu Só sei que foi estranho Falar que essa verdade Foi bem estranho Ana Um abraço Para Ana Regina Ana Regina Barbosa Pereira Olha o recado Depois eu notou Sala especial Para Ana Regina Ela comentou o seguinte Tem que separar Senão um come o outro Ah Mas é normal Esse Ana no caso Um come o outro Assim Porque Cara Tipo assim Eu dei uma pesquisada Em relação a essa questão Dos pintinhos E acredito que isso Não seria Não aconteceria Com tanta frequência Sabe Porque É igual eu falei No vídeo aqui Tem duas pessoas Que criam os pintinhos Numas caixas d'água E depois Passam por outros manejos Mas até se ficar maior É numas caixas d'água Ele põe a luz Põe a ração Põe tudo bonitinho E cria Será que lá também acontece Negócio de um pinto Com o meu outro Aí eu fiquei Fiquei agora Sem saber Rosana 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 Amanda Um abração Rosana Ela diz que ama Amo os pintinhos E aí o Canal Pit Dogs Colocou aí A questão da rifocinha Acabei de falar Agora E a gente já passou Do pintinho Tomara que fique bem Tomara Mas ali Acho que a carne Não nasce mais não O ossinho dele Ficou esposo Meu Deus do céu É complicado A Conceição Um abração A Conceição A Conceição comentou o seguinte Para separar logo Pode estar faltando nutriente Na ração Compra uma ração De crescimento Está vendo Com certeza Falta nutrientes Para eles Justamente Essa ração Que eu comprei A tal da ração De crescimento Eles comeram Comeu Fez uma bagunça Vou pôr ele Para todo lado Então isso aqui Conceição Eu pus Coloquei isso aí Né Canal De novo Aqui Comentou aqui Canal Pit 2 Tem que separar Ele até se recuperar Pois é Eu coloquei uma caixa Aí estou cuidando da caixa Entendeu Maria Antônia Que dó Tadinho É doido Né Felizmente O Davi Davi Carvalho Falou que é estresse É Bota serena Na piscina Aquilo Que eles passam Não é tão grande Mas eu acabei Soltando no lote Oh No lote É doido demais Eu saí Correndo E batas as asas Meio que voa Um pouco Desce de novo É interessante Né Interessante A Lucas Soares Falou que eles estão Estressados Eles precisam De mais espaço Coloca mato Para Interter Eles Tirar Tira os que foram Machucados Ele está pedindo Para colocar mato Para os bichinhos Interter E Interter no caso É distrair eles No caso Aí O que está machucado Você para aí Né Colocar coração Aqui para a galera Que está comentando Deixa eu ver aqui O Alisson Comentou aqui embaixo De novo aqui Mais um salve Para o Alisson Que Deus abençoe Alisson E aí Alisson Você queria muita galinha E cara Estou olhando aqui Diz Pois o meu ziz Está arrumando Vai para mim Parece como uns galos As galinhas ali No perfil Bacana demais Ela está falando Para dar alguma vitamina Alguma vitamina E alguma agropecuária Que eles te indicam Uma vitamina E separa Os dois Para não morrer Já separei os bichinhos E muito obrigado Pela dica Ana Regina Ela colocou Canibalismo Chico Caribalismo Caribalismo O bichinho Comendo o outro Jonathan Dando aí Boa tarde Desejando boa tarde Boa tarde Para tudo também Jonathan Tudo de bom Cara Muito obrigado Por você Estar fortalecendo O canal E ele é membro Ele é membro do canal Também Abraço especial Para todos os membros E membros Do canal Gente Deus abençoe Tá bom Vocês Me veem aqui A Lana Lana Moreira O sal Especial Para Lana Moreira Ela comentou o seguinte Tadinho Deve estar doendo Muito É Com certeza Tá doido Ficou Uma situação O sol O osso Aí passei a vifocina E agora Estou esperando Mas eu soltei Estudo do lote Só esse daí E o outro Que eu deixei separado Estou cuidando Né E agora Vamos aguardar Para ver se Tomara que não aconteça De novo Hoje mesmo Mais cedo Eu dei uma olhada Lá Tem os que eu consegui Enxergar Estava tudo bem Que está solto Né Mas daqui a pouco Eu vou voltar Para dar mais uma olhada Uma observação Ver como é que os pintinhos Estão Esse aí está em recuperação O outro também O outro só foi Começou em cima Assim Mas o outro está mais tranquilo Esse aí infelizmente Bicou muito Aí é doido E aproveitando Aqui nesse vídeo Eu quero agradecer A todos vocês Que comentaram no vídeo passado Que Deus abençoe Grandemente A vida de todos Né Se eu Se eu deixei Aqui Algum Sem comentar Sem falar do comentário Me desculpe Mas é porque Para mim Aqui Olha Isso aqui Eu acho que eu saltei Essa daqui Patrícia Chico Estresse Uma ração de qualidade O suplemento Ajuda Mas é estresse Realmente Patrícia Pode ser Que ele está ali Dentro da piscina Tem aquele espacinho Talvez Você está querendo Um lugar maior Então eu coloquei Lá no lote Solto Estão lá Mega Ultra De boa Tomara que Agora pare Com isso Então eu acho Que eu falei De todos os comentários Dá um coraçãozinho Para a Viviane Também E aqui Coloquei Aqui tem um coraçãozinho Para a Viviane Teve o Edson Aqui O Edson comentou É o seguinte Eu também Eu também Ficaria estressado Se vivesse Num lugar desses Sem mal ver A luz do sol Como assim Como assim Como assim Sem ver a luz do sol Meu camarada Lá em cima Lá tem uma porta Gigante Grande Que é blindex E o sol Já batia direto Dentro da piscininha Como é que Não via a luz do sol Estava lá em cima Praticamente Em área VIP A piscina grande Lá pegando O sol da janela De um lado O sol da porta Do outro E de noite A caixinha com a luz Lá para esquentar Os pinhos Com a aguinha Com a raçãozinha Junta ali Também com a canjiquinha Mil maravilhas Sem nenhum Dá problema Com o outro Deu problema Depois que eu pus Ali fora Aí sim Eles viram a luz Do sol Eles viram Mato Eles viram pedra Eles viram inseto Eles viram formiga Saiu comendo tudo E lá fora Para quem não sabe Ali Eu coloquei a piscininha Lá foi agora Eu só coloquei Uma telinha em cima Mas ele pega Claridade Normalmente A gente colocou Uma madeirinha Do lado assim Só para não bater Tanto sol Agora falar Sem ver a luz do sol Aí pegou pesado Sol para falar a verdade Todos os dias estão ouvindo Mas não pode deixar Os pinhos Expostos 100% ao sol Não porque o sol É tão quente Quando chega lá fora Vai ter a pinta assada Então tem que Ter limite nas coisas Beleza? Então essa questão De falta de sol Ou preso Ou não sei o que Tem que ter Manejo também O que se eu deixasse De qualquer jeito Lá A noite já ia matar eles Porque faz muito frio Então automaticamente Eles tem que ficar Em um lugar Mais preso Que são pintinhos Não é galinha Já grande É pintinho Então a temperatura deles É diferente Então tem que manter A temperatura Não pode expor Muito ao sol E nem muito ao frio Tem que controlar Mas é igual eu estou falando Lá em cima Nenhum Bicou nenhum Nenhum adoeceu De pegar alguma doença Nem nada E teve aí só esse problema Depois que eu dei a liberdade Para os pintos Eu dei a liberdade Para os pintos Que eles Correiam lá Vateu asas Ficou de boas Aça Aí aconteceu esse episódio Do pintos E lá bicar o outro Estranho né Tinha que ser o contrário Lá que eles tinham que ficar Mais de boa Então aconteceu isso Lá em cima Não tinha problema Nenhum Em relação a essas coisas Aí lá em cima Sim que eu acho Que poderia Ter um tal De um estresse E tal Ah está em uma piscininha E tal Não Tem muitos aí Que criam os pintos Até maiorzinho De caixa d'água E tem alguns viveiros Mesmo que o pessoal Cria uns pintinhos Porque os viveiros Não é muito grande Não os viveiros São pequenos Criam tanto de pinto Você está entendendo? Então não é bem assim não Às vezes é esse negócio aí Né Um lugar Um lugar desse Sem ver a luz do sol Ficou parecendo Que os bichos Estão dentro De uma cisterna Fechada né Luz do sol Tem até demais Mas é isso Aproveitando aqui também Um abraço pessoal Para o Fernando O Fernando que vem acompanhando O canal Cães Brasil Lá no Rio Grande do Sul Que mandou para a gente Essa maravilha aqui Já comi a metade Barão também Que eu sirvi barão Olha que maravilha Gente Que veio aqui para mim Quem fez Foi a Jane Aqui em Francisco Sá Então mais uma vez Muito obrigado Muito obrigado Ao Fernando Lá do Rio Grande do Sul Ter mandado aqui para a gente Ele já tinha feito A encomenda Já tem uns dias Só que a Jane Não me mandou Porque ela me perguntou antes E como tinha chegado aqui Algumas outras coisas Eu peguei e falei Não Jane Não manda agora não Porque já tem aqui Bolo Tem algumas coisas Ele tem lá de comer Essas agora Depois você manda E aí hoje ela mandou Então muito obrigado Jane Que Deus abençoe Quem for de fora E quiser mandar alguma coisa Para algum familiar Aqui na cidade de Francisco Sá É só tentando Em contato com Jane Que ela faz bolo Ela faz torta Ela faz salgados Aí dá para poder Mandar Para o seu parente Aqui na cidade Tá certo? Isso daí é muito bom Que ajuda ela lá também E outra coisa Quem manda para mim Aqui também Agradeço Tá certo gente? O whatsapp dela Está aqui na descrição Desse vídeo Vou deixar aí Para vocês E quem não viu O vídeo em relação Aos pintinhos Eu vou estar deixando No primeiro comentário Aqui Tá certo? Tem gente que fala Uns treinos Meio assim Mas faz parte Né? Essa questão mesmo Aí Do Edson Eu sei que não é A maldade dele Entendeu? Isso aí Eu falo mesmo assim No caso dele Né? Eu também ficaria Estressado Se vivesse Num lugar desse Sem mal Ver a luz do sol Num lugar desse Sem mal Ver a luz do sol Ficou parecendo Que tá lá Naquela prisão Naquela prisão Lá naquela ilha Como é que chama? Ah Como é que chama? Aquela prisão Lá na ilha Que o pessoal Não vê nem a luz Na luz do sol Não vê nada Fica lá preso Isolado A prisão é toda de pedra Preso lá dentro Do subterrâneo Como é que chama? Alcatraz Acho que é alcatraz É como se os pintinhos Estivessem vivendo lá Em alcatraz Mas não é bem assim A piscina arejada Janela grande Do lado De dois metros Uma portona grande Blindex Do outro lado Grande também E ainda a janela Muitas vezes eu deixava ela aberta Pra entrar mais uma ventilação E eu com medo de gato Entrei com meus pintos Entendeu? Então aí eu tinha ventilação demais E pra melhorar ainda mais Pra eles Coloquei eles no lote Pra poder ter mais ventilação Pra ficar mais de boa Aí aconteceu um problema Que foi totalmente O contrário Desse comentário Né? Essa questão aí De estresse Né? Num lugar desse Sem Sem ver a luz do sol Aí sim Lá que deveria ter acontecido Então por que Que lá não aconteceu? Por que Que lá Durante esse tempo Todo Nenhum Bicou nenhum Nenhum Quis comer o outro pinto Não tive problema nenhum Lá sim Que poderia ter falado Isso Mas aí também Não ia encaixar Porque luz do sol lá tem Lugar A piscina é grande Pra eles Não é pequenininho não Pintinha desse tamanzinho Pra correr Numa piscina daquela Que é tamanho Ô meu filho Tem uns aí que criaram Num É Numas caixas Tem uns que criam N caixa d'água Né? Vai de cada um Agora lá no lote Trezentos metros Pra escorrer pra lá E pra cá Com sol lá De boa Mato Tem tudo Depois volta eles Pro mesmo lugar Que estava sendo criado Lá em cima Um vai e bica o outro Entendi essa não Aí é totalmente o contrário Depois que esteve lá A tal da Luz do sol Ué quer dizer Que o pinto Quis comer o outro Ué Estranha né A questão mesmo Da canjiquinha Eu pus Ração pra crescimento Eu pus Luz lá à noite Pra eles dormir quentinho Tem também Local lá da caixa Bonitinha pra eles dormir Tem também Tem tudo lá Por isso lá em cima Não estava acontecendo Problema nenhum Agora já no lote Foi acontecer esse episódio Muito doido Então Não entendi Foi nada Então Passei a refocina No pintinho E agora Vou estar Esperando melhorar Tomara que desse E vou aqui comer Meus salgados E mais uma vez Um abraço especial Pra toda a galera Do Rio Grande do Sul Força a todos Salve especial E para o Fernando Que mandou Aqui pra gente Essas maravilhas Coisas deliciosas Olha que gostoso Jani que fez Aqui em Francisco Sá Muito obrigado Mesmo De coração Ok Bora Aí Outro assunto Que eu ia falar Com vocês Aqui também É a questão Dos hotvars Que hoje A gente Possivelmente A gente ia viajar Aí a gente Ia em Jusenópolis Eu até Tinha falado errado Até André Tinha falado Com ela Falei errado Falei Martinópolis Mas não é Martinópolis Que tem Martinópolis Divinópolis Jusenópolis Pintópolis Não Será Tem um Um monte De Cidade Que termina Com Nópolis Né Nópolis Vocês já repararam Tem um monte De cidade Que termina Com Nópolis Tem várias Né Vocês conhecem Alguma cidade Que termina Com Nópolis Se conhece É dessa cidade Comenta aí embaixo Né A lista de cidade Que começa Com Nópolis Aí Não deu certo Por quê? Porque Infelizmente É o seguinte Olha minha canequinha Que é bonitinha Ó Opa Como é que é top Bonitinha Já tem que dar lado aqui Pra vocês verem Ó Ó Ó Ó Então o que acontece Hoje a gente ia Só que não deu certo Pra ir O rapaz Que ia vir aqui Pra gente ir É irmão do dono Só que Foi pra Montes Claros Tem que resolver Algumas coisas Não deu pra vir a tempo Ontem Aí a gente ia hoje Só que hoje Não dá Rapelinho Aí Vai dar certo Pelo visto Só segunda-feira Entendeu? Então só segunda-feira A gente vai pegar A estrada Vamos lá conhecer José Nópolis Nunca fui Né Pelo visto é tão longe Aqui não Acho que é 165 km Pra ir Vai 165 pra voltar Menino Vão percorrer Mais de 300 km Pra levar esses cachorros E aquela negócio Eu tenho que dar um jeito Pra levar Né? A gente tem que levar Por que se a gente não levar Possivelmente Daqui Se não levar Menino Daqui 2, 3 meses Aí pra frente Talvez esses cachorros Ainda vão estar aí Né? E aí é ruim Porque eu preciso de espaço Eu preciso de manutenção Nas grades Né? Os cachorros Aqui às vezes Quando soltam Eles latem muito E às vezes Quando eu vou num lugar Eu tenho que voltar logo Às vezes não dá Né? Pra poder chegar a tempo Por causa que É complicado Né? Às vezes eu tô na cara de mãe Aí eu tenho que vir logo Nos dias mesmo que eu tava Dando remédio ao cachorro Então eu tinha que sair Da cara de mãe E vir logo Pra poder dar remédio ao cachorro E viajar eu não posso Né? Porque se eu for viajar Tem os cachorros aí Igual a mãe minha Mas ela não pode ficar mexendo Com esse cachorro E nem a cachorra Porque A cachorra ela estovada Ela pula na pessoa Não que ela remordeie Mas ela pode machucar Então tipo assim É muita coisinha Né? Muita coisinha E teve essa cachorra A mesma da rua que veio Ela era tranquila Graças a Deus ela já chegou E já foi Já foi Né? Já foi doada Aí apareceu até Outro que eu vim pra cá Né? Que era um preto e branco Eu falei com vocês Gente vai ter uma novidade Aí vai chegar o cachorro E tal Gente Depois no final das contas A tutora É Dona Do cachorro Ela meio que desistiu Da adoção Né? Ela falou o seguinte Ela falou a questão Que É Vai ficar com o cachorro Até achar alguém Pra adotar Ou seja Antes Tá Que ele mandar pra cá Pra gente achar alguém Pra adotar Mas aí Com certeza Gosta também do cachorro Quis ficar com o cachorro Durante esse período de tempo Mas acredito Que não vai doar não Porque tem gente Que é apegada Os bichinhos Às vezes acontece uma coisa Ou outra E a pessoa quer doar o cachorro Entendeu? Então a pessoa Quando quer doar o cachorro Depois fica aquele negócio Será? Aqui em casa já veio cachorro Pra doação Adoção né? E depois o tutor mesmo Vem e pegou de volta Quantos aí Que já fez isso Minha vizinha ali Já trouxe Falou que o cachorro Ia ser pra adoção Aí eu peguei o cachorro Já falou que ia doar o cachorro Aí o cachorro tava indo na rua Eu peguei o cachorro Peguei o cachorro Deu um banho no cachorro E coloquei pra adoção Depois ela chegou Menino Caçou esse cachorro Desesperou atrás desse cachorro Veio aí pra pegar o cachorro De volta Levou o cachorro Todo cheirosinho Bonitinho É isso que tá aí na porta Quase todo dia Na rua Eu late aqui a porta de casa Ai meu Deus Pegou o cachorro pra levar pra casa E o cachorro fica na porta da rua Ai meu Deus O cachorro dentro de casa Então é aquela situação né? Então tem gente que infelizmente Quando dá o portão O cachorro sai E isso é ruim O cachorro sai E vai pra rua E vem pegar com Deus Pra não ser atropelado né? Então tem muita coisa Que pode acontecer Sobre cães que estão na rua Tá certo? Mas então gente é isso Fiquem todos com Deus Obrigado a vocês que comentaram No vídeo passado Você que não comentou No vídeo passado Comenta aí nesse vídeo Que em breve Vou tá mandando um salve pra você Certo? Pode perguntar algumas coisas Pra dar algumas sugestões Muito obrigado pelo feedback Muito obrigado pela participação De todos vocês Né? E Mesmo que Essa questão De vitamina e tal Na ração pra crescimento Não tem essa vitamina? De calça Essas coisas inteiras Ou será que Agora fiquei em dúvida Será que tem ou será que não tem? Ou será que é só a ração ali Só pra Com essa função? Quem é que cria Printentendo? Comenta aí Né? Porque eu já dei sim A ração de crescimento Pra eles E Tem aquela questão Lá em cima Mesmo antes dessa ração Eles não picaram os outros Eles não tiveram esse problema Com os outros Lá no lote Teve esse problema Não entendi nada Viu? Depois tá com o papo cheio Tu repetir Que espinto doido Vou ficar de olho Depois um começa a comer o outro Lá de novo Aí o bicho pega Vou ficar ligado Em relação Isso Mais uma vez Fernandão Tamo junto Cara Obrigadão mesmo Que Deus abençoe Agora botar pra atorar Aqui Tá certo gente? Então é isso Mete um like nesse vídeo Te espero até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um forte abraço E mais uma vez Obrigado A todos Que são membros e membras Do canal Se você quiser se tornar um membro Ou uma membra do canal Tem aí a opção Embaixo Tá certo? E vou ficar muito grato Eu vi aí que apareceu Novos membros Né? Então muito obrigado mesmo De coração Todos vocês aí Que estão chegando Né? Se tornando membros do canal Que Deus abençoe Muito mesmo Né? Abraço especial aí Ó Deixa eu ver aqui Abraço especial aí Para o Jonathan Também aí Para o Guilherme Guilherme Gomes Também para a Ivani Também para o Felipe Também para a Angélica Né? Também aqui Um salve especial aqui Para a Adriana Também para a Carla Né? Carla O sobrenome dela Interessante Bruxelles Bruxelles Osório Olha interessante Será que ele é do Brasil? Interessante Né? Também Aline Santos Um abraço Também aí Para a Adriana Lúcia Também Ivete Silva Também JW Maria Aparecida Mariane Dornelas Tamo junto Né? Também aqui Antônio Antônio Johnny Tamo junto Também Cici Cici Cabelino Né? Cici Cabelino Tem bastante tempo aqui Que é membro do canal Eita Vamos ver aqui 52 meses O recado O recado Aí sim Gostei de ver Abraço Abraço Salve especial Salve especial Salve especial Natan 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 do Espírito Um abraço Um abraço Também aí A Clarissa WWE Um abraço Também 42 meses Lu Guarizo Tem 46 meses Olha só Pierre Um abração Pierre Um abração 44 meses Olha só Que maravilha Também o Jades Mael Jades Mael Na última vez Eu não vou falar o nome Eu também não consegui não Jades Mael Um abração Cara Tamo junto Passando 41 meses E também aqui O Caio Caio Canaip Caio Canaip Um abração Caio Caio 32 meses Olha só Que legal Então Um abraço especial Para todos os membros E membras do canal Crimes Brasil Se você quiser se tornar um membro Ou uma membro do canal Fique à vontade E mais uma vez Que Deus abençoe Grandemente A vida De todos vocês Tá bom gente Então é isso Fico por aqui Um forte abraço Deixa aí seu like Deixa aí seu comentário E vou continuar Observando a questão Dos pintinhos Se acontecer mais um fato Eu falo com vocês E a gente vai aí Observando o crescimento deles E outra coisa Muito importante também Porque agora é segunda-feira A gente vai conhecer Em uma outra cidade Jusenópolis Gostaria muito Que vocês Me acompanhassem Nesse vídeo Porque eu vou fazer Um vídeo daqui pra lá Vamos lá conhecer a cidade Né Uma passeada lá Vai ser bem interessante Né E leva esse cachorro Como é que vai ser No Fiat Uno Né Vamos levar esse cachorro No Fiat Uno Então Fiat Uno Gente Eu não sei direito Como é que é a questão Do bagageiro Ali Que ele tira aquela parte de cima Aí fica um espaço Né Mas será que cabe A caixa de transporte Grande Aquela caixa de transporte Grandona Que nos da madrugada Me deu uma grandona Será que cabe ali Atrás Se não cabe É ter que colocar No banco traseiro Né E a cachorra Vai ter que ir na frente Não tem jeito Ter que colocar ela na frente Segurar ela Ela tem que ficar sossegada Porque só começar Daqueles pitiques Pulo dentro do carro Andar essa distância toda Que a cachorra desenqueta Do carro Aí vai ser uma complicação Vai dar nem pra filmar Por que vai filmar E segurar a cachorra Ao mesmo tempo Vai atacar a máquina Lá fora do carro Né Então gente É isso Eu vou tentar ver aqui Se der certo Pra poder pegar O arquivo Que tá nessa câmera Aqui Opa Vai dar pra mostrar Tá aqui Eu puxei ali Quase que veio Os trem Foi tudo junto Então os arquivos Daquela câmera Eu vou tentar pegar Pra colocar aqui E a gente descer Na piscininha Lá de cima Da live Beleza gente Então é isso Fiquem todos com Deus Um forte abraço E os pintinhos Antes de acontecer Olha o que aconteceu aqui Uou A câmera Uou A câmera tá acompanhando Minha mão Uhul Que viagem Uou Minha câmera Agora virou Iá Sai fora Aí o que acontece Olha só que doideira Gente Dando certo Daqui um dia Os pintinhos Vai tá grande Aí E eu coloquei Mais outros Ali pra chocar Mas agora é índio Que eu tinha ganhado Agora eu fiquei Meio cismado Se esses pintinhos Aí um já começou Atacar o outro Imagina índio Então eu vou ter Que preparar realmente Um local Pra poder tá Colocando Que diz que Esses frango E franga Da raça índio Diz que briga muito Aí o bicho pegou Aí vai dar certo Dando certo Pra gente levar A cachorra E o cachorro Lá na outra cidade Segunda-feira Então eu vou contar Com todos vocês Pra tá acompanhando Tá bom Acompanhou o vídeo Até agora Então vai embaixo Digita aí Arroba Cães Brasil Acompanha até o fim Comenta aí Gente Fiquem todos com Deus Clique aí nesse joinha Aí é de graça Por gentileza Clica no joinha Se possível Compartilha E te espero No próximo vídeo Esquece não Comenta aí Que eu quero ver Seu comentário Tamo junto Tchau 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 vai ter racha não vai bater não, mas ela racha, é fino 5 densões, 3, 2, 3... 1, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3, 1... Amém. Poeira. Poeira.